E aí, Didi e Usaki, solta a putaria porra Rebola, rebola no meu caralho Rebola, rebola no meu caralho Rebola, rebola no meu caralho DJ Usaki vai mandar pra novinha que tu tá demais DJ Usaki que manda novinha que tu tá demais Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Arrago a bolseta, vai, velho que cuida com a canto pai Arrago a bolseta, vai, velho que cuida com a canto pai Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Tá de lança e maconha segurando Vai na via zapada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta que encarna safada Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Ai, cê tá meu palhaço Oi, cê tá falhação Ai, cê tá meu palhaço Oi, cê tá falhação Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Ai, cê tá meu palhaço Cê tá falhação Cê tá meu palhaço Cê tá falhação Ei, Didi e Osaki Soltar, cuidar e a porra Rebola, rebola do meu caralho 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 DJ usa aqui, banda novinha aqui, tu tá de paz Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Arrago a bolsa da vibe, eu não fico da guac do pai Arrago a bolsa da vibe, eu não fico da guac do pai Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cadeiro, ela joga o cabelo pra trás Tá de lança e maconha segurando, vai na via zapada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta que engano safada Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Ai, senta no palhaço Vai sentar no palhaço Ai, senta no palhaço Vai sentar no palhaço Lada cheia de tesão Lada cheia de tesão Ai, senta no palhaço Sentar no palhaço Sentar no palhaço Ei, DJ, eu saque Toma tudo da minha porra